Olá galera, estou com mais uma vez aqui pra vocês, aqui no canal do lado da Rolamert Então galera, estou aqui com o meu irmão, falei, amor, galera, tu já é? Então, vamos fazer um jogo, um jogo de jogo, carros rebaixados Então galera, estou com mais um vídeo, hoje eu vou com esse carro, galera Eu vou pintar ele de preto Eu não tenho muitos que eu tenho pra galera Vai, ó, ó, ó Então galera, eu vou gravar mais vídeos aqui pra vocês Olha, dá pra abrir o porta-malas Se vocês, é, pesquisar lá, carros rebaixados E vocês podem jogar Tá bom galera? Meu irmão também vai gravar um vídeo de outro jogo do meu irmão Ou desse você vai gravar? Eu vou gravar desse Mas, com qual carro? Ah, com... Tô vendo Tô vendo Preto Não vê, é roxo É preto É preto É preto Agora Rodas É só Que eu piquei As células A do Achei Essa roda Não é essa Não é essa daqui Então galera Deixa eu arrumar aqui meu carro Sai Ai, que emoção Aqui de novo Eu nem acredito Irmão, não é que eu sou doido Nesse jogo É Eu já bati um monte de vez A gente tem 10 pessoas Com um trabalho garantido Aqui dentro Outras seis Tentando voltar Mas temos 16 pessoas Que continuam concorrendo Nos nossos prêmios finais O grande vencedor Vai ganhar Do programa 250 mil reais Lembrando que toda semana Os desafios Dão recompensas No cartão Então Pra quem ganhar Provas finais Mil reais Se encontra No cartão Pra quem ganhar Provas corintias Com provas Provas No cartão Não Ainda nem conheço Agora sim Vai conhecer Agora Ah, você tem que mudar de carro É verdade, né? Ah, jogou um micu Calma Um, calma Um, calma Um, calma Um, calma Um, camu Um, camu Um, camu Um, camu Um, camu Um, camu A galera que era melhor ele virar ali na próxima rua Aí ele fala Ah, galera, deixa o lar Ativa o sininho Não Ô, galera, se vocês sabem se tem milhões de segundos que estão assistindo aí É, escreva nos comentários, né, irmão? É Porque essa não é muito ruim Mamãe Amarelo, você pode colocar de amarelo? Não É amarelo, eu vou colocar Vamos assim? Aham Vamos levantar Não, olha como que fica E deixa igual aquele ali Não quero Agora para tudo Ah, sim, sim Vamos botar Não, vamos botar tudo Não Vamos botar mais da hora Puta Toda, agora coloca outra hata Amarelo, não é amarelo O que se chama amarelo? Sim, bota É o amarelo É amarelo? É, eu sou amarelo Eu vou colocar um pão de amarelo, tá? Amarelo, claro Aí Amarelo escuro Assim Voltar Vamos, vamos Suspensão Vamos colocar a roda nova O pouquinho Não, essa não é nova Essa aqui não estava Não é? É A gente estava Ah não, ok Estava com a roda Essa assim Irmãozão Não, não Eu não estava com a roda Assim Mas estava com essa Para colocar essa É sério A gente estava com essa rodinha? Não Nessa? Ah não, vamos Que assim fica Bem mais da hora Tá bom Olha Quer ver a roda original? É É Tudo É 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 Galera A gente vai dar ré aqui, né? Não Sim Não, agora eu só tô ré, ó Pera, pera Dá ré Agora eu só tô ré Agora eu só tô ré É É É A galera, ó Tá pra abrir o porta Melas Eu mostrei isso Não tava lendo De vez É pra sair daqui, tá? Tem que sair daqui Pra Começar Começou Agora Como é que eu passo Como é que eu devo virar essa Ou essa Essa Não, só vai pra lá, ó Ah, vai virar essa Vira pra cá Eita Só vou dar uma rézinha aqui, ó Você bateu assim? Mas Só que não valeu essa, tá? Por quê? Toda não tá valendo Não, vou entrar aqui na nossa casa Vou sair do carro aqui, ó Deixar meu carrão aqui, né? E entrar na piscina Onde é a piscina? Vou pular na piscina da minha casa Que ver Ele dá sobre a água Ele é o de flecha Entra lá dentro da nossa casa Será que dá pra entrar dentro da casa? Não, não dá Ó Aí dá Dá? Não dá Vou tentar Envertir essa porta Vou só tentar A albaquita Desculpa A câmera A minha frente Aí 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 A albaquita Tá Agora Ficou valendo As batidas Será que eu entro aqui? Eu vou ver O que dá Olha Tem como Tipo de bola Olha Despeito Ah não Aqui é caixa Caixa o quê? Caixa do trânsito Que dá dinheiro Aqui não tem porto Não tem mais nenhum lugar pra entrar Não tem mais nenhum lugar pra entrar Não tem mais nenhum lugar pra entrar Não tô vendo essa casa Nossa Ah não valeu essa Tá Ah valeu Porque Eu tava dando ré Não É Eu tava dando ré Mas valeu Ó Essa vai escapar Essa vai valer Essa vai valer Ah Agora eu vou ver Ó As paredes que é assim Ó As paredes que é assim Igual que eu Ó As paredes que é assim Dura Vale As paredes Que é Que quando bate Fica aparecendo na frente Não vale Tá Eu vou ver se fica aparecendo na frente Olha a fita Mas vale Que se bateu É Né É Tinha Nananã Tinha 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 ó aqui ó para para caindo para caindo vai ficar aqui ó música não tem nenhum item assim não tem música tem que falar a música então galera esse que foi vídeo de hoje falou mais e